Oi gente, tudo bom? E mais um vídeo nesse canal, até parece uma miragem isso aqui gente, a pessoa tá vindo assiduamente eu vou tentar vir com mais frequência porque eu vi que vocês amaram que eu apareci de novo aqui no YouTube muito obrigada pelo carinho que vocês têm comigo e por toda essa companhia, essa lealdade que vocês têm de estarem aqui se você está chegando agora e não sabe de nada, quem é essa pessoa? Olha, já se inscreve no meu canal eu fui mãe aos 40 anos, então assim, eu contei a minha experiência logo que minha filha nasceu, ela já vai fazer dois anos agora em junho ela faz dois anos, então eu conto muito da minha experiência na verdade no meu Instagram que é Vanessa Klein Oficial, aqui embaixo no box de informações tem o endereço do meu Instagram se você não tem Instagram, eu estou aqui no YouTube para você, então se inscreve aqui no meu canal e já deixa seu like então, pra eu saber que você está aqui assistindo esse vídeo, tá bom? que você está gostando do conteúdo olha só, no último vídeo, tive um comentário de uma pessoa que me pediu para falar um pouco sobre a creche da minha filha aqui nos Estados Unidos, quanto que eu pago e como é que é essa relação da birra, se ela faz birra, enfim eu vou falar como é que é a creche aqui nos Estados Unidos, tem muita gente que não entende onde que eu levo a Rebeca todo dia de manhã, que me acompanha lá no meu Instagram que eu filmo para vocês, ela acordando, aqui eu estou no quarto dela, para quem não conhece ela acordando e eu filmo a gente indo para lá existem duas opções de creche aqui nos Estados Unidos, tá? o daycare, a gente chama de daycare, o daycare tradicional, que é como se fosse uma escolinha normal que você leva a sua criança e tem o home daycare, que é então um daycare dentro da casa de alguém deixa eu clarificar uma coisa, acho que é isso as escolas públicas aqui nos Estados Unidos, a criança pode frequentar a escola a partir dos 5 anos de idade é pública, é gratuita antes desse período, se você precisa deixar o seu filho na escola, você precisa pagar um local e aí que funcionam então esses daycares and home daycares, tá? são pagas essas instituições ou essas essas casas que a gente deixa, a gente paga por semana tá? é sempre o pagamento é semanal aqui nos Estados Unidos, muitas das coisas são pagamentos são semanais ou a cada duas semanas dificilmente você bom, eu não conheço empresas que te pagam mensalmente, tá? normalmente você recebe ou semanalmente ou a cada duas semanas, tá? então esse daycare, home daycare que a minha filha vai, a gente paga por semana por que que na época eu tinha escolhido um home daycare? porque como a Rebeca começou a frequentar o daycare com 6 meses eu preferia optar por uma casa de alguém que pudesse dar uma assistência melhor não que as empresas grandes não fizessem isso mas não fazem isso mas na época era tudo muito novo pra mim eu tava com muito medo de deixar minha filha com alguém que eu não conhecia nessas escolas, enfim aí eu optei por esse home daycare que inclusive eu achei aqui perto da minha casa e eu conheci numa página de facebook porque funciona essas coisas de facebook e grupos de mães no facebook funcionam muito, ó e foi lá que eu achei, tá? então a Rebeca vai nesse daycare desde que ela tem 6 meses de idade, tá? eu optei por colocá-la no daycare com essa idade porque ela já tava meio que... a introdução alimentar dela estava começando então já podia inserir alguns purezinhos, né? frutinhas, essas coisas não era só... a gente... ela não tomava só leite e eu queria acrescentar uma informação a Rebeca mamou o meu leite mesmo até no máximo, acho que quando... 4 meses porque o meu leite diminuiu eu precisei voltar a trabalhar pra quem não sabe, eu trabalho pra chiseido além de eu ter o meu personal shopper também, né? o personal shopper você me contrata eu vou às compras pra você e eu faço compras de enxovais e envio pra sua casa eu vou deixar as informações também aqui embaixo tem o link já do meu site tudo no box de informações tem todas as informações que você precisa saber sobre esse serviço que eu presto, tá? mas enfim, eu tive que voltar a trabalhar com 4 meses quando a Rebeca estava com 4 meses então eu fui tirando meu leite com a bomba mas enfim eu não amamentei muito no meu peito eu dava muito mamadeira pra ela não foi uma opção né? porque na verdade ela não pegou muito o meu peito não foi muito uma opção mas eu também não insisti muito então eu acho que eu optei não sei se eu optei mas aconteceu de ser dessa forma então a Rebeca mama toma mamadeira assim desde muito pequena e eu sou super bem resolvida com isso eu acho que isso não me faz menos mãe foi um acontecimento ocorreu dela não pegar o meu peito eu não consegui amamentar eu tive alguns problemas tem vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre isso mas enfim esse é um assunto pra um outro vídeo se vocês quiserem deixa aqui nos comentários perguntando eu posso responder pra vocês tá? o que eu vou falar hoje então é da creche da Rebeca enfim aí como a Rebeca com 6 meses ela já tinha introdução alimentar eu optei por fazer esse home day care na época custava 120 dólares por semana tá? ele funcionava das 6 e meia às 6 e meia da manhã às 6 e meia da tarde eu normalmente deixava a Rebeca lá às 7 horas às 7 e meia quando ela era menorzinha hoje em dia eu já deixava um pouco mais tarde porque ela acorda mais tarde tá? e como que eu faço pra fazer ela dormir aqui sozinha no berço o vídeo anterior a esse que você tá assistindo foi sobre esse assunto até do treinamento de 5, 10, 15 que eu fiz eu vou deixar um card aqui pra você ó se você perdeu esse vídeo você clica nesse card num dos dois lados eu acho que é desse lado que você vai ver então esse vídeo que eu falei dessa técnica que realmente eu não usei na verdade mas você vai saber lá no vídeo tá? e eu acostumei a Rebeca dormir sozinha então agora ela dorme até mais tarde então a gente pagava 120 dólares por mês nesse daycare agora nesse ano isso foi o ano passado tá? nesse ano de agora teve um reajuste a Rebeca tá com 20 meses agora então as atividades mudaram ela já come então assim eu tô muito 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 bem resolvida com essa história de deixar minha filha no daycare no home daycare eu não sei ainda se nós vamos mudá-la pra um daycare normal onde ela tem tipo aulas assim pra ela aprender a coisa se bem que ela faz desenhinhos ela me traz coisas da escola enfim eu não sei ainda como que vai ser a gente tá na lista de espera porque esses lugares tem listas de espera então a gente tá na lista de espera da escola mesmo né da escola que não é home daycare do daycare normal estamos na lista de espera se acontecer a gente na época vai pensar porque lá eles cobram 160 dólares por semana tá 160 dólares por semana mas tá incluso as refeições estão inclusas então é o breakfast né o breakfast o café da manhã e o lanche da tarde e os snacks nessa escola que a Rebeca vai agora nesse home daycare eu provide eu forneço eu que dou mando a lancheirinha com a comida dela né então eu mando o café da manhã e mando o almoço e os snacks pra tarde quando ela chega aqui mais ou menos umas 6 horas então ela janta em casa tá esse lugar também fornece se a gente quiser mas aí a gente paga a parte eu optei por eu mandar a minha comida a comidinha dela na lancheirinha tá então agora nesse período de agora a gente paga 127 dólares por semana aí me perguntaram sobre a birra aí eu não tenho problemas com a Rebeca de fazer birra nada dessas coisas ela entende que não é não demora um pouco mas o que que eu faço quando ela tá chorando aí o que eu faço a Rebeca tá chorando aqui no meu colo eu mudo o foco mostro qualquer outra coisa pra ela e ela para de chorar eu mudo o foco da situação que ela tá querendo pra uma outra situação diferente que não sei porque que eu peguei isso mas enfim uma outra situação diferente e ela para de chorar tá então isso isso é uma coisa que veio de de mim e eu acho que também por conta de ela ir no daycare acaba que ela não pode ter tudo toda hora na hora que ela quer né então por conta dela ir no daycare eu acho que isso facilitou também ou ajudou a ela saber que ela não pode ter tudo na hora que ela quer porque ela tem que dividir as coisas com as outras crianças tá então basicamente é isso se vocês quiserem saber alguma coisa tiverem alguma dúvida de quanto é que eu também não sei né muito mais além do que isso mas qualquer dúvida que vocês tiverem quiserem deixar perguntas deixa aqui nos comentários pra mim tá bom é um prazer pra mim fazer os tipos de vídeos que vocês querem assistir então podem deixar sugestões aqui embaixo pra mim espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da nossa vida aqui e agora estou voltando com frequência espero eu tá a fazer vídeos pra vocês aqui no youtube muito obrigada pelo carinho de sempre a gente se vê em breve tanto aqui como lá no instagram tá bom beijo tchau tchau